Boa tarde a todos e a todas. Daremos início agora a mais uma edição do Círculo de Acolhimento Parental, que é um projeto iniciado em agosto de 2021. Faz parte do Plano de Ação do STJ sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância. O objetivo principal é aproximar o conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e sobre práticas respeitosas e não violentas de parentalidade para os servidores e colaboradores do tribunal, assim como seus cônjuges. Eu peço a todos os participantes que mantenham seus microfones desativados. O evento será gravado e disponibilizado no YouTube do STJ. Teremos a palestra e em seguida responderemos as perguntas. Vocês podem ir mandando as dúvidas via chat. O nome das pessoas não serão lidos para preservar sua privacidade. E a lista de frequência já está disponibilizada. Eu sou Erika Gomidi, servidora aqui do STJ, mãe do Felipe de oito anos, educadora parental e membro da Comissão pela Primeira Infância, que é um subgrupo do programa Humaniza do STJ. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos claros, cabelos compridos, estou vestindo uma blusa azul e tenho ao fundo um painel de madeira. Com muita honra vou ser a moderadora desse evento. É uma grande alegria para mim poder contribuir aqui no STJ, que é um órgão ao qual eu sirvo há 18 anos, também com a primeira infância e com o bem-estar e a saúde emocional das crianças. O tema de hoje é agressividade. A palestrante é a querida Flávia Pereira. Nós já nos conhecemos na formação de disciplina positiva, tivemos a oportunidade de fazer lives juntas e eu aprendo muito com o seu conteúdo, Flávia. Flávia é a mãe da Catarina, de sete anos, professora apaixonada pela educação, comunicação não violenta e desenvolvimento humano. Através do seu perfil no Instagram, paz.ajudam.paz, Flávia oferece curso para mães e pais sobre educação positiva e inclusive um específico sobre agressividade. Ela também é sócia da Escola de Educação Positiva, a maior escola da América Latina de educadores parentais. Flávia, muito grata pela sua presença aqui hoje com a gente. Seja bem-vinda ao Círculo de Acolhimento Parental. Tenho certeza de que teremos profundos aprendizados aqui com você e você está com a palavra. Obrigada, Érica. Boa tarde a todos vocês. É uma honra estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto muito, tenho prazer incrível e espero que a tarde de hoje seja muito válida para todos vocês e que eu possa compartilhar tudo que eu já estudei aqui da agressividade e que vocês possam ter uma nova visão e a gente possa cada vez um pouquinho, cada um ampliar o seu olhar para temas cheios de tabus. E eu tentei fazer um comparativo de como o senso comum e a educação tradicional vem a agressividade e como a ciência do desenvolvimento humano vem nos mostrando. Espero que seja útil para todos vocês, vai ser um prazer responder as perguntas de vocês ao final. Quando a gente começa a falar sobre a agressividade, é importante que a gente entenda que todo mundo quando pensa em agressividade não quer o filho agressivo. Então hoje eu tenho um compromisso com vocês de olhar como agir, o que ensinar para a criança que está com comportamento agressivo. E por agressivo, hoje a gente vai ser até a criança que bate, morde, grita e ofende. E é um comportamento totalmente padrão, totalmente natural, esperado da infância. Quem aqui que não conhece uma criança que bateu? Quem aqui que não conhece ou viveu a experiência de ter um filho que morde ou que é mordido? Quem aqui não grita ou gritou, né? Ou vê o filho gritando ou uma criança gritando constantemente? Aí quando essa criança que já não se joga mais no chão e já não precisa gritar tanto, começa a ter o cérebro emocional já se desenvolvendo, ganha vocabulário, essa criança começa a ofender. E a gente em sociedade acredita que esse é um comportamento que precisa ser embatido. Olha só, eu acredito que a gente, antes de tentar o que a gente já vem historicamente tentando reprimir a agressividade, a gente precisa compreender. E eu espero que hoje eu consiga ajudar vocês. Eu tenho um pensador que mudou totalmente a minha visão para muita coisa em relação ao desenvolvimento humano, que é o Yesper yuhu. E ele fala que antes de uma criança ferir a dignidade de alguém, ela já foi desrespeitada e ferida há muito tempo. E eu acredito plenamente nisso, porque nós somos uma sociedade adultocêntrica ou uma sociedade adultista, uma sociedade totalmente centrada nas necessidades do adulto. E é com tristeza que depois de tanto estudo eu afirmo com muita segurança que o ser humano desconhece o desenvolvimento do ser humano. E por isso a gente vem gerações, mais gerações, negando a ciência do desenvolvimento humano, negando a evolução de todo o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. E ainda continua com uma forma muito arcaica de educar. As relações humanas estão mudando. Se a gente parar para pensar e olhar, por exemplo, vou falar do meu exemplo pessoal, se eu olhar para o relacionamento dos meus avós, numa escala de hierarquia de poder, é totalmente diferente, ou pelo menos deveria ser, o relacionamento que hoje a gente tem com os nossos pares, com esposas, com maridos. Isso que eu quis dizer com relação de pares. Quando a gente começa a olhar que uma criança está constantemente assistindo essa paridade entre os pais, onde já não tem mais aquela escadinha de abuso de poder, o trabalhador, né? Que tem que baixar a cabeça e submeter ao seu empregador, aí chega em casa e o homem, o pai de família, manda na esposa, a esposa nas crianças e para as crianças sobrou gato. Quando tem gato e essa hierarquia de abuso de poder se estabelece. Manda quem pode e obedece que tem juízo. Uma hierarquia de poder que nos violenta constantemente. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo foi violentado por essa hierarquia de poder. Ouviu, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Cala a boca que aqui dentro da sua casa quem manda sou eu. Você não ouse a expressar o que você sente, o que você pensa, porque não pode sentir raiva do teu irmão. Ou não fale assim comigo, que eu sou tua mãe, me respeita. Toda essa questão hierárquica constantemente está na casa de todo mundo. Estava ou ainda está, tristemente. Então eu tenho uma frase que eu trago para a minha vida que é educar e sobre se relacionar. Quando a gente sai dessa hierarquia de poder, a gente aprende a se relacionar com igual valor, com igual dignidade. E para isso, no âmbito da agressividade, nós precisamos desaprender muitas coisas para dar espaço para novos conhecimentos. Porque tudo no quesito agressividade, a gente precisa se abrir para aprender. Então, o que é agressividade? Eu gosto de dizer que a agressividade é uma ação vinda da emoção básica, raiva. Que nos sinaliza uma injustiça, um perigo e, diante disso, o nosso corpo manda lutar, fugir, paralisar ou se render. Ou seja, a agressividade é funcional, ela tem um objetivo, ela tem uma função. E é um sistema inato de defesa do ser humano. Então, resumindo tudo isso, se você está convivendo com uma criança agressiva, se pergunte, por que que essa criança está se defendendo de mim? Por que que essa criança está reagindo ao ambiente que ela vive com agressividade? É um olhar totalmente novo, porque eu trouxe um comparativo que já já a gente vai fazer, porque a gente começa a olhar para a agressividade da criança como problema. No começo da minha fala, eu falei que nós éramos adultocêntricos, que tudo é sobre nós. Que tal a gente virar agora, em vez de achar que a criança é o problema, entender que a responsabilidade dos adultos frente a uma criança é criar um ambiente seguro, um ambiente onde a criança se sinta compreendida, amparada e simplesmente livre para poder ser ela. E é urgente que as famílias e os educadores e todos os profissionais comecem a ver agressividade como essa função, como algo funcional, que como todo comportamento é comunicação, essa agressividade também vem me comunicar algo. Por isso que eu digo que ela é funcional. Quando eu digo que ela é esperada, eu quero que vocês pensem comigo numa criança de dois aninhos. Que morde, ok? Com esse exemplo na cabeça, ou uma criança de dois aninhos, que bate. Dois exemplos importantes. Como e por que eu chamo a agressividade de esperada? Essa criança de dois aninhos, ela está mordendo no pensamento comum porque ela é má, porque não pode morder, e a educação tradicional vai lá e diz, feio, morder não pode, dói. Mas como sim você está dizendo que é esperado? Essa criança de dois aninhos tem condições de dizer assim, Érica, acho que você está invadindo o meu espaço, pegou minha borracha e tirou da minha mão. Você pode me devolver, por favor? Essa criança de dois aninhos não consegue fazer isso. Mas eu, de dois aninhos, consigo pegar o braço da Érica e meter meus dentes lá. Porque eu não tenho um vocabulário para expressar a minha necessidade. Ou a Érica, que é a minha amiguinha de dois anos, vem e tira a minha bola da minha mão. E eu tenho o quê? As minhas mãos para me defender. Porque uma criança é 100% corporal. E eu faço o quê? Empurra a Érica, porque ela tirou a bola da minha mão. Então, por isso que é totalmente esperada essa agressividade. E principalmente saudável. Por quê? Porque por mais que a educação tradicional foque numa criança ser submissa, obediente, quietinha, paralisada, uma criança que é totalmente passiva, ela não sabe se defender. Mas peraí. Se você está dizendo que a agressividade é funcional, esperada e saudável, ela precisa ser compreendida, acompanhada e redirecionada. Nunca fomentada. Nós não vamos permitir que uma criança fique mordendo. Nós não vamos dizer, ah, e uma hora isso passa, é fase. Mas não, na educação positiva a gente centra realmente tudo em compreender as fases de desenvolvimento, em saber como acompanhar essa criança e redirecionar. E por redirecionar, é o construir habilidades socioemocionais com essa criança. Em vez de constantemente ficar dizendo, não, para, não pode, chega, não pode bater, não pode morder, não pode chutar, não pode falar desse jeito. Tá, gente, o que que pode? Vocês percebem que a educação tradicional vem constantemente. Não pode isso, não pode aquilo, não... Mas peraí. Mas se você está falando que pode, será que essa criatura não vai ficar sempre agressiva? A agressividade é diferente de violência. A violência é quando eu tenho total intenção de causar dano ao outro, de ferir ao outro. A ciência do desenvolvimento humano já nos comprova que uma criança começa a desenvolver a parte do cérebro dela, que começa a pensar de forma abstrata, que principalmente continua a pensar... Se a gente parar para pensar, uma criança entende o contexto? Não. O cérebro da criança até sete, oito, nove anos, ele é totalmente concreto e literal. Eu lembro que eu acordei uma manhã e falei assim, nossa, eu dormi a noite inteira, filha, para minha filhinha de sete anos. Eu estou me sentindo outra pessoa, ela olhou para mim assustada e falou, outra pessoa a quem? Então, a criança, ela leva ao pé da letra tudo o que a gente fala. Por quê? Porque o cérebro dela é concreto e literal. Só a partir dos... Gente, começa aos nove. A ciência ainda diz, no meu curso, eu falo sempre a partir dos nove anos. Começa aos sete. A partir dos nove anos, a criança começa a entender a forma abstrata. O que quer dizer o abstrato? Ela começa a entender um contexto. Então, se eu falar não sei o que para a Érica, a Érica, mais tarde, veja bem, eu preciso pensar que se eu falar tal coisa, eu preciso ter uma noção de tempo e espaço, a Érica vai fazer tal, aí eu tiro as coisas da mão dela e eu machuco ela. Eu só queria que vocês entendessem que essa criança, até nove anos, não tem condições de alcançar esse pensamento. Vocês entenderam até aqui? Então, o que eu posso concluir juntando ciência do desenvolvimento humano e a agressividade? Que crianças não são violentas. Crianças são agressivas. E toda agressividade é uma comunicação. Portanto, por trás dessa agressividade, tem necessidades básicas não atendidas. Alguma coisa essa criança está querendo comunicar. E o meu foco como profissional atualizado, consciente, como uma mãe que está buscando conhecimento, como um pai que está buscando conhecimento, é entender que eu não tenho menos de nove anos. Se eu for agressivo com a minha criança, estarei sendo violento. E qual é a diferença entre agressividade e violência? A agressividade é funcional, natural, esperada e saudável e presente em todos os seres humanos. É com a minha agressividade que eu falo, não, Erika, desse jeito você não vai falar comigo. Ou assim não vai dar para a gente continuar essa conversa. Quando a gente se acalmar, nós podemos conversar depois? Porque não está legal, eu não estou gostando desse tom. A gente pode conversar lá fora. Ou não, Erika, você não vai fazer isso aqui na minha casa. Ou não, filha, dessa forma não dá. Com a minha agressividade eu me defendo. Com a minha agressividade eu estabeleço limites saudáveis em todas as relações. Agora, a violência é quando eu já tenho meu cérebro desenvolvido e eu causo dano ao outro. Às vezes de forma inconsciente. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer violentar o seu filho. Mas hoje, com o acesso à informação, a gente sabe que castigo, que punição, que palmada, que cantinho do pensamento, que retirar privilégios. Tudo isso segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo a Constituição Federal, segundo a Constituição Federal, artigo 227, que eu sei que todo mundo aqui que está na área do direito adora as leis. Então, vamos colocar as leis e a ciência dentro dos lares, dentro dos consultórios, dentro das escolas? Olha como é importante. E todas as leis do país, se juntarmos leis do país e a ciência, não ensinamos nada com violência. E por violência, entendam tudo o que eu acabei de falar. Castigo, palmada, coação. O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa bem claro que usar qualquer forma vexatória, agressiva, como forma educativa, é crime no país. Então, a gente precisa se atualizar de formas como a gente pode compreender para estar direcionando os desafios de comportamento das nossas crianças. Para que a gente construa uma sociedade muito mais saudável. Por quê? Qual que é a principal diferença entre agressividade e violência? A agressividade é natural, esperada, funcional e saudável. Agora, a violência, a violência é ensinada. Eu ensino comportamentos violentos. Quando? Principalmente quando eu estou tentando reprimir a agressividade com mais agressividade, com mais violência. Sendo que eu sou o cérebro desenvolvido. Vocês me acompanharam até aqui? Eu sei que é bastante coisa, vocês podem estar pensando assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Qual a violência, quando é posta em direção às crianças, faz com que a agressividade seja reprimida? E essa agressividade reprimida, ela tem dois caminhos, ou para dentro ou para fora, tá? Quando essa agressividade reprimida se torna para dentro, ela é o que eu estou chamando aqui de indefesa apreendida. Quando eu sou a menina boazinha e eu tenho dificuldade de ter voz, de me posicionar, de estabelecer o meu limite, de defender a nossa própria dignidade, o respeito, quando nós nos colocamos como vítima, e sim, gente, todos nós somos vítimas quando a gente foi criança, mas agora a gente precisa colocar a nossa vida na nossa própria mão e dizer, peraí, por que eu tenho tanta dificuldade de me colocar? Que seja na minha própria família, que seja no meu ambiente de trabalho, que seja me ver como uma pessoa digna, eu sou indefesa. Por quê? Porque toda a minha agressividade funcional foi reprimida. E qual é o outro caminho? Essa agressividade disfuncional, que é a agressividade que vai para fora, que é uma violência. O ser humano se torna violento quando os seus traumas o fizeram se desconectar totalmente das experiências do sentir. E para se proteger dos seus traumas, para não acessar aquela dor constante, que nem teve conta de sentir, né? E não teve um acompanhamento, não teve um amparo, ele fica reativo, ele fica violento e em constante estado de alerta. É importante a gente entender que tudo o que acontece na infância volta integralmente para a nossa sociedade. Por isso que quando a gente compreende que essa agressividade que é funcional, ela só tem dois caminhos, e se eu pudesse resumir de uma outra forma para vocês, eu diria ela tem uma violência para fora ou uma violência para dentro. E tem mais caminhos ainda que a ciência tem nos mostrado. Eu estudo muito com o Gabor Matê, e quando a gente estuda muito trauma, a gente sabe que o nosso corpo manifesta imensas quantidades de doenças psicossomáticas através da repressão da nossa agressividade. Eu vou até tirar esse slide aqui, só um minutinho, para dizer para vocês que quando um ser humano nasce, ele tem duas necessidades básicas. Espontaneidade, que é poder ser quem ele é, expressar as suas necessidades básicas e as suas emoções da sua forma, da forma que ele consegue, da forma que ele pode experimentar o mundo, saber que ele vai ter apego seguro, que é a sua segunda necessidade básica, que é alguém que vai, através de uma margem amorosa, acolhedora, dar suporte para essa criança. Então, o que acontece? Um ser humano não pode abrir mão do seu apego seguro porque é uma sobrevivência. Sem sua figura de apego, eu não vou sobreviver. mas eu abro mão da minha espontaneidade. Quando eu sinto, se vocês observarem muito bem uma criança, a criança ela não tem meio termo. Se ela está com raiva, ela é a raiva. A criança, ela é sua emoção como um todo e ela precisa, da mesma forma que eu ensino para uma criança que isso aqui é uma caneta, eu preciso aprender a nomear as emoções para a criança, eu não posso esperar que ela haja de uma forma, porque quando eu falo para uma criança em relação à agressividade, não pode isso. Para com isso, eu não estou ensinando para a criança como ela deve agir. Então, eu vou tentar ensinar para vocês mais para frente como que vocês podem constantemente mostrar para as crianças que elas têm uma forma saudável de expressar a sua agressividade. Ok? Então, quando eu trouxer para vocês a diferença da educação tradicional e da educação positiva, eu quero saber se estão acompanhando a imensa diferença no quesito visão sobre agressividade. Então, a educação tradicional, o que ela pensa? Agressividade ou mau comportamento? Então, quando uma criança está, como eu falei no início, batendo, mordendo, gritando ou ofendendo, ela é uma criança má educada. Vocês já pensaram assim? Eu já pensei assim antes de estudar, mas alguém também pensava que nem eu? Gente, eu assistia Super Nani. Então, se a gente cresceu assistindo Super Nani, a britânica, e achava normal, eu achava totalmente normal aquilo, eu achava que aquelas crianças eram terríveis, maquiavélicas. Mas não que por trás daquilo existia uma violência estrutural, uma invisibilidade da criança, como eu sei que vocês, ou muitos de vocês, assistiram o documentário que foi passado aqui pelo STJ. O documentário da Escola Educação Positiva é chamado O Segredo da Criança Invisível. Por quê? Porque a nossa sociedade como um todo, que desconhece o desenvolvimento humano, olha para esse comportamento como um mau comportamento. e pensa que essa criança é má. Na educação positiva, a gente vê a agressividade como uma comunicação. Lembrem, todo comportamento é comunicação. Então, se eu sei que todo comportamento é comunicação, na educação positiva, eu vejo como uma imaturidade. e mais do que isso, como uma oportunidade de ensinar habilidades. Não como a educação tradicional aqui vê, como um problema a ser consertado. Não é assim que a gente vê? Ó, a escola, o que a escola faz hoje em dia? Pega aqui, Érica, teu filho está batendo em sala de aula. Por favor, fala com ele. Aí eu pego o filho da Érica, o problema, e devolvo para ela, que fala, Érica, faça alguma coisa. A Érica não sabe o que fazer, trata o filho dela como um problema. O que acontece com a agressividade? Quando eu começo a tratar com mais agressividade, só aumenta. Ou, o pior, eu violento tanto essa criança que ela se torna boazinha, totalmente reprimida, indefesa. O que é o caminho que o corpo dela tem para fazer adoecer, somatizar. E, gente, isso que eu estou falando tudo para vocês é tudo que eu somei nos meus estudos sobre agressividade, tanto com o Jesper Yuhu, como o Rudyardauk, como o Gabor Maté, como todos os outros autores que falam tanto sobre as doenças psicossomáticas através da repressão emocional. Então, como eu falei que aqui a educação positiva vê com uma oportunidade, eu vou começar a pensar como que eu me sinto adulto quando a minha criança ou uma criança próxima a mim está agressiva. Eu, se eu sou um adulto, sem esse conhecimento, muito provavelmente eu reajo. Eu reajo de forma mais agressiva. Quem aqui já conhece alguém que a criança bateu e no impulso bateu de volta e diz, não me bate? Numa última palestra que eu dei numa escola, uma mãe muito maravilhosa, muito honesta, eu honro as pessoas que assumem a sua própria violência, porque a sua própria violência falou, eu estou adorando essa palestra porque eu me dei conta que eu estou batendo no meu filho para ele parar de bater no irmão e esse ciclo nunca vai acabar. Não, nunca vai acabar. A única pessoa que pode acabar com isso é a pessoa que tem o cérebro desenvolvido. E a gente está esperando que uma criança tenha outras formas para comunicar a sua maior dificuldade nesse conflito com o irmão, mas eu estou ensinando o que para ela? Exatamente o que eu quero que ela não faça. Então é importante a gente entender que o adulto responsável age, não reage. Se eu estou reagindo, eu estou falando da minha dor. Flávia está falando que eu tenho dor? Estou. Todos vocês têm. Todo mundo que está me assistindo tem. Por quê? Porque você foi educado na educação tradicional. Porque muito provavelmente você apanhou para parar de bater. Porque muito provavelmente você foi repreendido. Não estou falando do teu pai, da tua mãe, talvez na escola. Fica aqui pensando para você entender. Imagine que toda criança precisa de co-regulação, de conexão para se acalmar. E o que a gente faz naturalmente com a criança? Isola ela para que ela se acalme sozinha. Sendo que essa criança não tem condições de se acalmar sozinha. Ela precisa de um contato com outro ser humano para se acalmar. Ela precisa de um modelo de outro ser humano para aprender. Ela precisa que alguém haja com compaixão com ela. E quando eu falei aqui sobre gatilhos, eu ajo automaticamente no impulso. Por exemplo, para mim era muito difícil. Às vezes com brincadeira com a minha filha. Quando ela me batia, nossa, vi uma raiva na hora muito forte. Era o meu corpo me contando tudo o que acontecia comigo quando alguém me batia. O que eu tinha vontade de fazer. E quando eu tinha o impulso de fazer, eu sabia o que ia acontecer comigo também depois. Posso não lembrar tudo o que acontecia na minha infância, mas o meu corpo guarda todas as marcas. Se você age de forma descontrolada com os seus filhos, se você perde a cabeça com criança, se você reage de forma agressiva, é o teu gatilho emocional que está te contando o que acontecia com você. Por isso que eu trabalho tanto com adultos falando sobre como eu posso ter auto-compaixão comigo mesmo. Eu lembro uma vez que eu falei para a minha filha, calma, calma, calma filha, pera. Mamãe gritou com você agora que a minha dor às vezes sai mais alto e ela sai em forma de palavra e de uma forma que eu não quero falar com você. Não é justo com você. Eu não quero isso para você. Me desculpa, eu vou tentar de novo. Aí eu corrijo e começo a falar de uma forma com que eu ajo respeitosa com a minha filha. Mas antes, eu preciso ter auto-compaixão com a minha dor, com o que o meu corpo está falando. Porque veja, eu não acredito... Porque claro, como eu ensino e tenho um curso sobre agressividade. Se eu estou falando que eu não acredito em controlar, em manipular com reforço positivo, reforço negativo, reforço negativo, punição, recompensa, chantagem, né? E tudo que usam, elogio para uma criança, que é tudo raso e superficial, como que eu vou fazer mesmo comigo? Como eu vou tentar me controlar? Aí me diz aqui, vocês, se vocês já não pensaram, eu vou controlar esse impulso, eu não quero mais fazer isso, e vai virando uma panela de pressão no primeiro pan, que explode na agressiva. Em quem? Na criança. Em quem está precisando que você modele de forma compassiva e amorosa. E principalmente que você aprenda a ser compassiva e amorosa com você mesma, como ninguém foi. Por isso que o primeiro módulo do meu curso é sobre a nossa agressividade. Como eu posso acolher a minha agressividade? Como eu posso conhecer os meus gatilhos? Como eu posso usar eles como um importante contadores da minha própria história, da minha própria dor, e aprender a me acolher para não sangrar em cima de quem me feriu? Então, olha a diferença enorme da educação tradicional para a educação positiva na forma com que a gente lida com a agressividade. E aí, como que eu vou agir, então? Já sabem, que eu já falei várias vezes aqui, a educação tradicional aqui age de forma a limitar, controlar. Não! É feio! Para! Assim não pode! Não gostei! E como que a educação positiva ou no pais ajudam pais na agressividade, eu foco muito em trazer para vocês. Compreende, direciona e ensina. Você queria X? Ou você ouviu o teu corpinho, Érica? Por isso que você bateu na Gil? Ela tirou da tua mão, né? Então, você queria X? Por isso, Y? Você queria X a tua intenção. Por isso, Y a tua ação. Vamos supor que eu vou inventar aqui, que a Gil tirou o brinquedinho da Érica. A Érica, de dois aninhos, sabe dialogar e falar, Gil, não, por favor, me devolve. Não, é isso que a gente tem que ensinar para a Érica. Ela sabe fazer o quê? Morder, puxar os cabelos da Gil, gritar, chorar, atirar alguma coisa na Gil. Isso é totalmente funcional de uma criança. Ela está comunicando que teve uma causa, e é na causa que eu vou agir. Érica, você ouviu o seu corpinho? Por isso que você bateu na Gil? Então, observando aqui, eu acho que você pode olhar para a Gil e dizer, me devolve o brinquedo? A Gil não quer devolver, Gil? Olha só, vem cá. Aqui a gente não tira um da mão da outra, tá? Ela vai terminar de brincar aqui, e aí a gente vai compartilhar. Olha aqui, Gil, tem dois. Ó, você pode brincar com esse, você pode brincar com esse. Mas aí os adultos aqui estão feridos, estão imaturos, mas ela chora, não funciona. Gente, a criança precisa continuar espontaneamente e se expressando. A nossa intenção nunca pode ser calar, mas sim ensinar habilidades. E olhem só, a gente precisa de repetição, 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 repetição constante, para que essa habilidade se consolide, ok? Então, o que a gente fala sempre em relação ao resultado? A gente não espera um resultado que seja focado em mim. O que eu espero? Eu espero suprir as necessidades básicas da criança. Eu preciso agir sempre na causa daquela agressividade. Eu preciso constantemente ensinar uma habilidade de vida. Estar repetindo, repetindo, repetindo. É a frase que eu mais falo, acho que no âmbito de agressividade, é repita para praticar. Isso quer dizer que a Érica, a próxima vez que a Gil tirar o brinquedinho da mão dela, ela vai usar as palavras que eu ensinei? Não, porque a natureza dela já está totalmente focada em ser corporal, impulsiva. Essa é a natureza da criança. A gente não pode lutar contra a natureza da criança. Mas, se eu sei que está tendo um conflito entre as duas, eu vou me antecipar. Só para lembrar vocês duas. Aqui a gente não vai tirar a mão de ninguém, vamos brincar todos juntos. Opa, eu tento me antecipar. E, se eu vejo o que acontece, eu impeço a agressão e falo, Érica, vamos usar as palavras? E não adianta eu falar, vamos usar as palavras? E não dar as palavras para essa criança que nem tem vocabulário. Então, Érica, olha para a Gil e fala, me devolve o brinquedinho. Ou, não pega aqui. Vai um pouquinho mais para lá? Não quero você pegando o meu Lego. Então, eu preciso primeiro estar constantemente observando o que acontece no ambiente para poder agir na causa. Porque, se não, eu vou ficar que nem a educação tradicional aqui. Que feio fazer isso, hein, Érica? Não pode. Agora, vem para cá, senta para cá, porque você é terrível, não consegue brincar. O que eu estou fazendo? Mais violência. Fomentando mais agressividade. Fazendo com que constantemente essa criança se sinta num ambiente hostil. E nesse ambiente hostil, ela tenha que constantemente estar em alerta para se defender. Porque se eu falei para vocês, lá no começo da apresentação, que a agressividade é uma defesa do ser humano, se uma criança está constantemente agressiva, é o ambiente dessa criança que eu preciso mudar, não a criança. Porque se eu mudo o ambiente, começo a fazer com que essa criança se sinta mais segura, essa criança vai ficar menos agressiva. Se essa criança sabe que ela tem um adulto responsável, funcional, direcionado a compreendê-la e ajudá-la, essa criança não precisa ficar em estado de alerta. Então, vocês entenderam bem a diferença em como a agressividade é vista por esses dois caminhos? Porque a gente pode constantemente olhar para a nossa sociedade e pensar que a agressividade vai estar em todos nós. Vai estar em todos nós e precisa estar, e não é um problema. Agora, quando essa agressividade está direcionada para dentro, com o comportamento autolesivo que a gente está vendo tanto, o que é o comportamento autolesivo? Eu roendo o unho o tempo inteiro, crianças e mais crianças cada vez mais arrancando seus cabelos, batendo cabeça na parede, se batendo. Esse comportamento autolesivo vai começar, às vezes desde pequenininho. Por quê? Porque essa criança começa a se expressar, essa criança começa a se expressar e aí, quando ela começa a se expressar, ela começa a entender que o meio todo é hostil a ela, não é compreensivo a ela, não consegue acolher ela de uma forma a direcionar o comportamento dela e mostrar para ela que está segura, validando as emoções dela, compreendendo o que ela realmente está sentindo e mostrando para ela que está tudo bem sentir o que ela está sentindo, mas agir, bater aqui não pode, mas você pode falar assim, assim, assim. Quer repetir? Repete comigo. Porque senão a gente está o tempo inteiro fazendo essa criança silenciar, silenciar, silenciar. E o que ela começa a fazer? Sentir é perigoso. Quando sentir é perigoso, eu começo a embotar, 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 o boom de automutilação que a gente está vendo em adolescentes não é à toa, gente. Adolescentes se cortando, automutilação está, nossa, está para todos os lados e não começa do nada. Eu acho que é uma frase que eu esqueci de falar aqui que eu quero reforçar para todos vocês. Não existe agressividade do nada. Ah, estava aqui do nada, ela veio e bateu. Não. Existem várias necessidades que às vezes não estão atendidas ou compreensão e olhar para essa criança. Ninguém começa a se cortar do nada, se auto, né, ter um comportamento auto lesivo, né, comportamento auto lesivo, automutilação, e aí comportamento auto lesivo pode ser álcool, droga, as crianças, as adolescentes que não podem, não podem, não podem sentir, né, a gente olha para o adolescente se automutilando constantemente e a gente pensa, não tem como olhar para o adolescente também como um problema sem olhar para toda uma infância vivida. as crianças aí comendo os seus dentes, suas unhas, tirando sobrancelha, arrancando o cabelo, tudo é comportamento auto lesivo. Aí chega na adolescência, vão para sexo o tempo inteiro, vão para álcool, vão para drogas, porque eles precisam fazer alguma coisa que os faça sentir. Por isso que a gente tem uma aula muito importante no meu curso sobre automutilação com a doutora Juliana Franco, pediatra, que é uma das pessoas mais maravilhosas para falar sobre esse tema no Brasil, então é importantíssimo que a gente entenda que esse adolescente que está se automutilando, que essa criança que está se ferindo, ela já apresentou a sua agressividade funcional há muito tempo, há muito tempo, e não teve espaço para essa espontaneidade, não teve compreensão para esse sentir. E aí, o que sobra para essa criança? E quando a gente vai olhar para a agressividade, a gente entender essa diferença, a gente sabe que a educação tradicional foca em algo que é o câncer da humanidade, obediência. Obediência gera submissos, submissos não constrói pensamento crítico, não deixa a criança ter o pensar por si, ela sempre tem que ser submissa a alguém. E isso é um câncer para a nossa humanidade. Por quê? Porque facilmente essa pessoa vai ser controlada através do meio, do medo. Vai ser um massa de manobra facílimo na nossa sociedade. Toda a nossa sociedade, os maiores caos que aconteceram historicamente na nossa sociedade foi controlando e manipulando as pessoas através do medo. E os pais usam medo constantemente. Eu não gosto de menina assim. Come tudo porque senão a mamãe fica triste. Isso é controle através de medo, de manipulação, porque a criança não quer perder o amor da mamãe. Então ela não pode nem expressar porque a gente constantemente na educação tradicional usa esses abusos de poder, essa opressão, resultado, submissão, violência física e emocional, mais agressividade, amor condicional, eu te amo se, eu te amo quando, eu amo criança que faz X. E isso causa tensão, dor, caos. Tudo que acontece na nossa sociedade é reflexo de uma infância vivida. E o que a gente pode fazer numa educação positiva é sair desse olhar, começar a compreender o desenvolvimento humano, aprender sobre amor incondicional. Não é, eu sei que todos que estão me ouvindo amam os seus filhos muito, porém é, seus filhos se sentem amados por vocês? Essa que é a questão, é que o nosso amor chegue nessas crianças e que eles não tenham dúvida que independente do que o teu filho faça, você não vai deixar de amá-lo. mas o teu comportamento precisa mostrar isso e não é reprimindo os erros com o abuso de poder, é aprendendo com os erros, é usando os erros como, ou a próprio desenvolvimento humano como oportunidades incríveis para ensinar habilidades de vida e ter como base a ciência e, vamos aproveitar que estamos aqui no STJ, as leis do nosso país, colocando tudo isso dentro dos lares, dentro das nossas casas. Qual que vai ser o resultado disso? Uma sociedade com igual valor, com igual dignidade, sustentada por um apego seguro que tem os quatro P's, proximidade, previsibilidade, proteção e play, que é o brincar, que deve ser o trabalho das crianças. Uma casa, uma família com mais leveza e onde a gente tem respeito mútuo. Olha a principal diferença da educação tradicional para a educação positiva. Na educação tradicional, o respeito é esperado só de baixo para cima. Respeita porque é teu pai, respeita porque é tua mãe. Na educação positiva, o respeito é mútuo, respeita todo mundo. Ele começa do adulto para a criança, que aprende através da qualidade dessa relação. Olha que a diferença enorme que nós temos aqui. E quando a gente olha para a agressividade, a gente entende aqui, gente, quando eu falo das necessidades básicas, que todo mau comportamento e por mau comportamento ouçam a agressividade, porque eu coloquei mau comportamento como um senso comum. Então, a criança que está gritando, batendo, mordendo, ela está ofendendo, o adolescente tem mais um comportamento ofensivo porque ele não vai mais morder o adolescente, ele vai xingar, ele vai tentar ofender o outro porque também é um mecanismo de defesa porque ele já está machucado há muito tempo. O que está aqui nessa linha desse iceberg? A conexão, a qualidade das relações é o que vai melhorar tudo. Porque o que erroneamente a nossa sociedade pensa? Espera aí, Flávia, então quer dizer que se o meu filho está batendo, você está dizendo que em vez de bater de volta eu preciso me conectar com ele? Sim, você precisa se conectar com ele, você precisa aprender sobre as necessidades básicas do ser humano, você precisa mostrar que você está ouvindo que ele está tentando te comunicar algo, que talvez você pode ser muito honesta e dizer, filho, eu estou vendo que você está ferido, que você está tentando se defender, que tem algo que você está sentindo, que você está usando o teu corpinho para me mostrar que está me comunicando algo e a mamãe ainda não sabe o que é, mas eu quero te ajudar. Aí eu começo a ampliar a minha visão. Quando que a gente acha que a agressividade é um mau comportamento? Quando eu vejo os cinco minutos só de um filme, qual a possibilidade de eu assistir cinco minutos de um filme e entender o filme todo? Pois é isso que a gente faz com agressividade em relação às crianças. A gente vê os cinco minutos finais, que é o quê? A criança batendo, a criança mordendo, o adolescente ofendendo, mas o meu convite para vocês é vamos rebobinar essa fita e começar o filme desde o começo. Aí a gente vai olhar para as necessidades básicas não atendidas. essa criança está dormindo bem? Essa criança está se sentindo segura? Essa criança está tendo previsibilidade? Essa criança está num ambiente onde estão promovendo proteção para essa criança? Essa criança está tendo contato com a natureza? Essa criança está passando fome? Essa criança tem conexão, está se sentindo amada? Essa criança recebeu um irmãozinho e agora a vida dela está de cabeça para baixo, ela está se sentindo em perigo? Porque sim, para uma criança que está se sentindo em perigo porque a mamãe está com o bebê o tempo inteiro e ela sente mamãe não me ama mais, ela não me dá mais atenção. É verdade que mamãe não me ama mais? Não, nesse exemplo que eu estou dando para vocês não é verdade, mas para a criança que tem no seu mundo a sua mãe, dividir sua mãe é extremamente difícil e a gente precisa entender que uma criança mais velha quando chega um irmãozinho e ela começa a bater no bebê essa criança não é má ela só está te pedindo mamãe você me ama eu sou importante para você por que você não brinca mais comigo? Está tão difícil para mim e aí quando você age nesse lugar amoroso de mostrar compreensão e dizer amor não posso deixar você bater no mano mas eu sei que tua vida está bem difícil para você agora a mamãe fica direto com o mano no colo a mamãe está cansada porque não está dormindo e você está com saudade de brincar com a mamãe a mamãe também está amanhã pela manhã vai ser só eu e você porque eu estou morrendo de saudade e sábado de manhã a mamãe brinca muito com esse maninho olha para ele e diz eu não vou permitir que você bata você pode olhar para a mamãe e dizer eu estou com saudade de você mamãe está muito difícil para mim fala para a mamãe e a mamãe te dá um abraço eu vou deixar o bebê do ladinho e fica você um pouquinho no meu colo porque pensando de forma no senso comum o que a gente mais vê como educadoras parentais é profissionais entre aspas dizendo ele regrediu o irmão mais velho agora ele só quer bater no irmão agora está pedindo para ficar no meu colo voltou a querer dormir comigo agora voltou pediu até mamadeira ele não está regredindo não existe regressão a nível cerebral o que ele está pedindo emocionalmente o que ele precisa ele consegue dizer mamãe eu estou achando que as visitas chegam aqui em casa e todo mundo só vai olhar o bebê ninguém vai me ver eu estou achando que você está passando com esse piercing de mamilo aí o tempo inteiro no colo e o tempo inteiro ele no teu peito e você não brinca mais comigo a gente não foi mais andar de bicicleta a criança de 3 aninhos que ganhou um irmão não tem condições de fazer isso sabe que ele tem condições chegar do lado do bebê e dar um tapa na cabeça e aí o entorno que não sabe nada sobre agressividade piora toda a situação dessa criança então gente é chegado o momento da gente ampliar o nosso olhar e começar sempre a agir na causa então se vocês saírem dessa aula sabendo que a agressividade não é um problema vocês saberão que a agressividade ela é funcional natural e esperada e a gente só vai olhar para a agressividade o mau comportamento entre aspas como uma comunicação através da conexão eu olho para as necessidades básicas não atendidas da criança e eu suprindo as necessidades básicas da criança que seja vamos inventar aqui um outro exemplo Flávia meu filho não bate em ninguém em casa e na escola está batendo por que que a gente olha para a criança como um problema será que o ambiente escolar está realmente seguro para essa criança então como eu posso me conectar com essa professora e juntas fazer uma ponte casa e família criar um plano de ação que eu tenho por exemplo aqui que é o meu é o caderno de práticas todos os módulos do meu curso tem um caderno de práticas no último módulo tem um plano de ação onde a gente pode constantemente criar esse plano de ação com essa professora com essa criança com essa não responsabilizando a criança não mas eu vou focar no que vamos professora ele está batendo cada vez que acontece o que eu sempre preciso ampliar o meu olhar e investigar ok então em casa eu vou ensinar essa mesma habilidade que você vai ensinar aqui e juntas nós vamos focar em ensinar a habilidade o que a escola faz? castigo deixa sem recreio deixa sem sem intervalo que é proibido por lei recreio é parte do plano pedagógico nenhuma criança pode ficar sem recreio como também não pode ficar sem matemática você imagina aí Erika teu filho chegar em casa e com bilhete e dizer professora o seu filho bateu então ele não fará mais aula de matemática você aceitaria? a Erika botou o filho dela lá pra ele aprender matemática mas aí vai tirar? não mas aí o que a gente tira? educação física e eu fazia isso como professora tá gente? vou falar que eu fazia eu fui uma professora extremamente violenta antes de aprender tudo que eu sei antes de me tornar educadora parental então é importantíssimo que a gente amplie essa visão pra tudo isso e que a gente comece a agir todos nós como defensores da infância e aí o que acontece quando a gente entende que educar não pode ser método educar não é método imagina Erika qual método eu posso usar pra poder ser mais tua amiga e poder almoçar de vez em quando lá na tua casa e ô Gil deixa eu te contar qual método eu usei com a Erika pra ela confiar em mim você não sentiria usada Erika manipulada? agora vamos usar qual método com teu filho? gente vamos começar a olhar pra criança como ser humano digno de respeito é sobre nós não é método que eu uso com a criança a gente precisa soltar a necessidade de obediência de obedecer um A mais B mais C e começar a olhar pra criança como sujeito de direito que ela é por lei e como digna e como uma pessoa que sente que pensa e que através da relação comigo vai decidir coisas sobre ela e sobre o mundo então quando eu sei que educar é sobre se relacionar eu começo a entender que eu trago um ciclo pedagógico pra quê? quando eu começo a pensar na agressividade eu preciso pensar no adulto sendo o adulto segurança se o adulto que tá convivendo com a criança sabe lidar com a sua própria agressividade porque eu não tenho dúvida que aqui me assistindo tem um monte de menina boazinha que hoje não consegue estabelecer limite que tem dificuldade pra dizer não porque você está na indefesa aprendida e precisa se posicionar porque se você é uma menina uma menina boazinha que hoje se torna mãe e tem dificuldade de se de estabelecer limites sabe como que criança aprende sobre limites gente criança aprende sobre limites vendo mamãe estabelecer limites diz Erika aqui em casa a gente não força a criança a comer por favor não insiste pra Catarina comer porque a Catarina é minha filha porque tá bom ela vai respeitar o corpinho dela e que a Catarina a minha filha viu uau olha mamãe estabelecendo limite é assim que eu estabeleço limite quando a tia lá da escola disser que eu tenho comer tudo senão eu vou ficar sem recreio dizer não eu quero que minha filha coma tudo lógico que não eu quero que minha filha saiba que ela tem um mecanismo de saciedade que precisa ser atendido porque no comer tudo comer tudo comer tudo nós somos a geração mais obesa com problema de obesidade o tempo inteiro porque tá totalmente desconectada do seu próprio corpo porque não tem o seu mecanismo de saciedade come até passar mal tem que até abrir o botão porque não consegue mais sentar numa chavascaria tanto que comeu vamos dizer assim né tô aqui exagerando mas dizendo pra vocês o quão a educação tradicional nos desconecta do nosso próprio corpo e quando a gente entende que esse adulto precisa ter segurança é um adulto que vai compreender a criança as fases desenvolvimento o desenvolvimento cerebral dessa criança e vai entrar no último ponto que é o nós em ação que é um ciclo de aprendizagem então isso aqui fica constantemente assim o adulto sendo responsável de segurança e como por exemplo minha filha vai ficar amanhã com uma professora nova eu faço questão de lá dizendo filha quem vai ser a tua prof não vai estar aqui que é teu adulto de segurança a professora nova a mamãe não conhece também não vou poder falar com ela quem vai ser porque gente com quem em que lugar você deixaria o teu filho com estranho então eu falei pra minha filha filha quem lá na escola é teu adulto de segurança ela te agraze agraze a diretora da escola agraze é teu adulto de segurança qualquer coisa que aconteça com você você vai correr pra quem então é importantíssimo constantemente a gente ter um adulto de segurança porque nós não podemos colocar nas costas de uma criança que ela se defenda sozinha não pra minha filha que tem sete anos porque o que que a educação é tradicional fala uma criança que tá apanhando ensina a bater de volta você tá ensinando o que? violência violência você precisa ensinar o seu filho a buscar um adulto de segurança mas pra isso ele precisa saber que você também é esse adulto de segurança e aí você vai ser esse adulto de segurança quanto mais compreensão você tiver sobre o desenvolvimento humano e aí você vai saber como agir quando você saber que é nós em ação sendo adulto de segurança e treinando habilidades pra pra sua criança ok? então o que que eu digo pra vocês quem quiser ter esse caderno de práticas e ter as masterclass comigo tem o Pais Ajudam Pais na agressividade vou falar bem rapidamente sobre isso aqui no Pais Ajudam Pais na agressividade tem um bônus especial com a doutora Juliana Franco sobre a agressividade e automutilação a gente fala sobre comportamento autolesivo e automutilação e a gente fala sobre um bônus importantíssimo que é uma aula minha de limites para adultos por quê? porque não é de todo mundo busca botar limite na criança nós precisamos dar limite para os adultos à nossa volta pensa aí você é mais difícil para você estabelecer limites para as crianças ou para os adultos à nossa volta e a agressividade na escola que é para a gente criar essa ponte sobre essas punições dentro das escolas e estabelecer esse limite ok? Guil pode falar muito obrigada a todos vocês estou aberta aqui a perguntas de todos tá bom? é eu vou fazer só um comentário Erika aí você faz as perguntas tá? tá bom primeiro obrigada Flavia é tão bom de ouvir que você não tem noção toda vez é como se uma hora passasse em 10 minutos e assim eu fiz o curso de agressividade da Flavia gente e me ajuda diariamente sempre quando eu tenho desafio de agressividade entre crianças eu coloco em prática e vou dar só um exemplo que aconteceu nesse fim de semana sábado era aniversário do meu é sobrinho do meu marido não é meu sobrinho de certa forma e aí era o dia na piscina estavam as crianças se divertindo na piscina os adultos ali do lado eu com a minha filha minha filha não quis entrar então fiquei com ela brincando e de repente uma confusão na piscina um batendo no outro aí a mãe do aniversariante que eram são dois irmãos um de 5 e o outro de 7 o de 5 começou a bater no de 7 aí não o de 7 começou a bater no de 5 e aí a mãe levantou pode parar agora mas mãe o mais velho ele tava me afogando eu quase morri não interessa é aniversário dele ponto aí eu falei assim aí a minha sogra a avó levantou né não deixa eu tentar ajudar vamos chamar o pai não vovó não chama o meu pai não ele só vai brigar e gritar não pode deixar pode deixar aí eu não pronto deixa eu ir lá aí cheguei lá vou colocar outros nomes aqui tá gente pra não expor é João e José o João é o mais velho cheguei pro João e falei João você tava com muita raiva né ele te afogou eu vi nossa deve ter sido horrível pra você como você se sentiu é eu quase morri aqui aí de repente aí eu falei você não conseguiu se controlar você não conseguiu controlar seu corpo né e você bateu nele porque você não conseguiu se controlar que você ficou com raiva foi eu ia morrer eu ia morrer eu sei nossa que difícil foi horrível né mas e aí deixa eu te falar eu sei às vezes a gente não consegue controlar o corpo mesmo né só que bater não é legal né porque quando alguém bate na gente a gente também não gosta né sabe o que a gente pode você tem alguma ideia do que pode fazer pra tentar da próxima vez não bater aí ele ai mas é porque quando eu sinto raiva eu ia dar vontade de bater mesmo né então faz assim ó eles estavam na piscina faz assim na água e de repente todas as crianças começaram a bater na água todo mundo assistindo né aí eu falei mas se você estiver em outro lugar faz assim em algum lugar vai bater em algum lugar grita fala pra ele para eu não tô gostando sabe porque você tem que botar essa raiva pra fora mesmo não tá errado todo mundo sente raiva sente raiva normal agora o José o que que será que aconteceu pro José tentar te afogar foi do nada tia foi do nada aí de repente a coleguinha ah mas hoje ele passou o dia inteiro irritando ele ah mas aí de repente todas as crianças começaram a participar da conversa aí de repente um levantou a mão a mão e falou tia mas o que que acontece se acontecer na escola aí virou uma conversa eu falei é na escola a gente tem que arranjar outros métodos pra gente não ir pra violência né porque ninguém merece que alguém bata na gente ninguém merece apanhar aí a outra falou mas a minha mãe me bate aí eu falei é meu amor alguns adultos não conhecem muito bem o funcionamento do cérebro das crianças e você não merece isso sabe e aí comecei a conversar com as crianças e aí eu tentei chamar o mais novinho o mais novinho nadou pra longe porque achou que ia brigar né que era o normal ali na casa dele e aí de repente virou uma conversa tudo se acalmou e aí depois eu chamei o mais novinho pra conversar mas não é não é sobre não sentir raiva né não é sobre às vezes né isso eu aprendi com a Flavinha que não é que a criança quer bater pra machucar ela tem vontade de machucar o outro não ela bate porque é uma reação do corpo dela que às vezes ela não se dá conta principalmente se ela vive isso na casa dela se tem alguma forma de violência na casa dela que é o espelho né então pra é só pra exemplificar porque eu achei o máximo que depois as crianças começaram a compartilhar histórias porque na minha escola aconteceu isso e isso e porque lá na minha casa isso e aquilo e aí virou uma conversa ali eu consegui conectar com as crianças elas se viram vistas e aí depois disso não aconteceu mais nenhum problema ali na piscina mas obrigada Flavinha vou passar pra ele ô Ju que é a mesma coisa que a gente faz também né a gente não quer machucar o filho mas às vezes se descontrola e acaba sendo violento por não ter esse autocontrole né mas olha só só que a gente já deveria ter né é que a gente já tem cérebro pra isso exatamente a gente a gente já tem cérebro pra isso mas a gente não foi ensinado mas a gente agora é o único responsável em aprender porque o que acontece olha só esse exemplo que a Gil deu é muito provavelmente pode ser que na brincadeira aconteceu do mais novo do mais velho ter afogado mais novo às vezes nem é isso a intenção se eu olho pros cinco minutos finais que é o que eu usei como exemplo pra vocês que feio o mais novo tá batendo no mais velho que horror isso não se faz mas peraí se eu volto um filme um pouquinho os dois estavam brincando e um subiu no outro e um engoliu a água calma e aí como você pode falar pra ele só que olha só nesse exemplo é importantíssimo que por exemplo quando eu vou em piscina com criança e a gente já tem um hábito a minha filha sabe que qualquer coisa que acontece ela vem buscar o auxílio de um adulto eles enquanto não tiver essa moderação eles não vão aprender a resolução de um conflito juntos sempre precisa de um mediador pra começar porque ó é lindo ver uma criança que é educada na educação positiva gerenciando um conflito lá na frente depois e olha só Gil muito semelhante do que aconteceu com você aconteceu comigo no final de semana uns dois final de semana atrás eu fui na casa de uns amigos e a minha filha uma minha amiga adotou uma criança então a gente já sabe olha só o contexto sempre vem então uma criança que acabou de ser adotada a gente né por exemplo eu não sei o histórico dessa criança mas a gente já pode imaginar que não é uma criança que recebeu tudo o que precisava ponto só até aí não vamos confabular mais o que que a minha filha eles se dão super bem estavam brincando já se conhecem há uns cinco meses e a minha filha foi brincar de abraçar ele e colocou o peso tipo subir nas costas dele só que eles estavam num lugar da piscina que não dava pé pra ele aí o que acontece o menino afundou e eu gritei filha filha vou usar a mesma coisa que você o José soltou ele o menino na hora que subiu subiu e virou com as duas mãos pra minha filha nisso eu já entrei já puxei a minha filha peguei ela no colo ela levou um 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 soco aqui no pescoço assim ela começou a chorar eu acolhi aí eu falei pro meu marido os pais dessa criança não estavam ali eu falei pro meu marido acolhe o José o meu marido tava acolhendo o José eu falei José você se assustou né porque a Catarina te afundou filha você não viu que não dava pé é eu falei assim nossa filha você também deve ter sentido mal porque você viu que ele tomou água aí ele eu não gostei Catarina eu falei isso José olha pra Catarina ele fala assim cuidado eu não gostei agora nós estamos aqui pra ajudar vocês ele falou cuidado Catarina aqui não dá pé e eu falei José e a próxima vez que você se assustar assim eu entendi que o teu corpinho fez a tua mão usar você pode se virar e buscar ajuda de um adulto combinado ele combinado mas isso aconteceu umas outras vezes mas o que acontece o menino nunca teve essa regulação por quê? porque ele vivia em orfanato gente a gente sabe que ele não teve então e ele tem nove anos chegou agora e gente nove anos atraso de crescimento ele bate aqui assim no peito da minha filha de sete então assim não dá pra esperar que esse menino não tenha uma reação como essa porém daqui pra frente dá pra ensinar dá pra acolher dá pra corregular vocês precisam ver como ele abraçando o meu marido assim dizendo tio eu não bati por querer e o meu marido dizendo eu sei você tava querendo se defender porque você engoliu água tá ardendo a tua garganta e ele chorava aí ficou um mix de culpa nos dois assim e uma culpa saudável porque a culpa às vezes ela já vem pra nos mostrar que a gente ultrapassou o limite do outro então nesse lugar a gente acorda e diz é ruim se sentir assim né e como é que vocês estão e gente e aí dali a pouco chegou os pais dele chegou a melancia e não sei o que as crianças levantaram e foram lá com a melancia junto e pra eles são tão resilientes passou a questão é que a gente precisa aprender a olhar pras relações humanas entendendo o desenvolvimento humano e as habilidades que a gente quer ensinar principalmente olhando tanto pro José e o João da Gil com duas pessoas pessoinhas que estão dando o melhor que eles podem com as habilidades que possuem fruto do meio que eles veem se essa criança nunca tem alguém nomeando e mediando o conflito e resolvendo o conflito com violência é violência que eles vão resolver o conflito agora se constantemente os conflitos que são inerentes das relações humanas são mediados com palavras e exemplo a gente constrói uma civilização muito mais respeitosa vou começar aqui algumas perguntas que a gente tem várias sempre eduquei meu filho de forma tradicional sempre não pode nada pode surpreendo-me com a quantidade de não ele nunca mordeu bateu e etc já foi muito mordido quando pequeno agora ele tem oito anos e descobri que nas brincadeiras ele sempre apanha é agredido não sabe colocar limites não se queixa não reage não reclama mas em casa ele altera a voz e reage a qualquer tipo de orientação fala muitos não em casa ela gostaria que ele se defendesse fora de casa que não se deixasse ser humilhado e atingido mas não está sabendo como fazer isso já conversou com ele diz que deve se preservar preservar seu corpo não permanecer em uma situação que lhe seja desfavorável e não permanecer em uma situação que lhe seja ofensiva e aí fala um pouquinho disso aí Flávia primeiro eu não sei quem escreveu a mensagem mas eu queria te enviar amor daqui porque eu sei que quando a gente se dá conta de tantos erros de tanta violência que a gente cometeu eu queria que você recebesse as minhas palavras de forma amorosa eu vou tentar dar o meu melhor aqui pra te responder pra te dizer o seguinte primeiro a gente precisa compreender que a forma com que eu me relaciono principalmente com a minha figura maternante é a forma com que eu vou me relacionar com o mundo o seu filho está no que eu apresentei hoje que é indefesa apreendida ele quando tinha abuso de poder seu para com ele ele era o que indefeso isso ele está levando pra sociedade no relacionamento deles com os amiguinhos como que ele vai se colocar que ele nunca pôde se colocar com você agora que ele está com oito nove anos ele está começando a se opor o seu movimento amoroso lindo e verdadeiro vai ser ir até ele e pedir perdão perdão porque a mamãe não sabia quanta violência eu fiz com você eu te batia eu te castigava eu dizia não pra tudo eu me arrependo de tudo isso e hoje eu estou olhando o que eu estou colhendo disso sim tudo que a gente planta na infância nós vamos colher na adolescência porque sabe que a gente fala assim dos adolescentes eu não estou falando que o filho dela já é adolescente eu sei que ele tem oito anos mas que mais pra frente essa oposição dele só dentro de casa para com você vai só aumentar porque é ele querendo dizer assim eu sou uma pessoa mãe eu tenho direito mãe me olha como pessoa eu não aguento mais me submeter a você e ser inferior a você porque as crianças se veem com direito e ele fazia isso quando tinha dois aninhos meu eu toda criança faz nós também fazemos mas o que aconteceu com a gente violência e nisso a gente teve que ficar reprimindo tudo isso e quando a gente reprime 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 ou ele vai adoecer e vai sempre ser essa criança que é o dominado fora porque olha que é o câncer da obediência menininho bonitinho até a certa idade obedecia 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 agora ele lá na escola está sendo o que obedece todo mundo que se relaciona igual se relacionava com a figura maternante antes quando você assume esse lugar e me diz me perdoa a mamãe estava errada eu quero agora reparar a nossa relação eu quero que você saiba que você é uma pessoa que tem dignidade que é amado a mamãe está aprendendo eu vou seguir aí continuando aprendendo sobre educação positiva porque eu não quero mais te ferir e a nossa relação é importante você é importante para mim eu vou fazer de tudo para reparar e saiba a agressividade dele contra você é uma defesa que triste porque que eu falo que triste imaginem que para uma criança de oito anos a única pessoa que pode defendê-la a criança de um de dois de três de quatro todas as crianças a única criança que elas a única pessoa que elas têm para me promover segurança é a minha mãe e daqui vem a violência isso configura trauma então como que é o paradoxo biológico que o Daniel Siegel chama né de paradoxo biológico por quê? porque o meu cérebro reptiliano o meu cérebro emocional que é o que busca conexão a Gil sabe eu ensino isso lá no meu curso né Gil o meu cérebro emocional busca conexão né imagina que eu sou eu sou filha da Érica e o meu cérebro diz assim identifiquei o perigo meu cérebro reptiliano meu cérebro emocional fala busque conexão aí eu vou em direção a Érica aí o meu cérebro reptiliano fala fuja louco ela é o predador é ela que vai te machucar a criança paralisa nessa paralisia eu tenho trauma porque eu fico sem poder me defender ou eu fico constante alerta ou eu fico totalmente resignada ou eu fico me opondo o tempo inteiro e aí a gente tem o boom de diagnósticos e vejam gente eu só construí o meu curso chamado pais ajudam pais na agressividade de tanto trabalhar dentro das escolas e ver o todos se opõem ao desenvolvimento humano chamado comumente aí de TOD por aí olha duvido uma família que fique comigo com filho diagnóstico com TOD um dois meses de trabalho muda o ambiente essa criança não tem mais TOD será que é TOD mesmo? não é o ambiente é o ambiente então o que que eu te digo peça perdão pra essa criança comece a rever a forma de se relacionar com ele porque você já tem oito anos é agora o momento de você cuidar e amar ele como ele merece eu vou falar duas perguntas aqui que estão relacionadas e tem a ver com isso que você está falando se me permite discordar a submissão e a obediência não tem necessariamente uma relação direta se o motivo pelo qual está sendo obediente faz parte do processo da educação a base da confiança é claro que se ela desobedecer tem que existir uma atitude paterna que ela venha a obedecer não fala aqui de violência fala de conscientização e aí a outra fala assim me chamou a atenção a questão da autoridade pai e filho como a educação positiva define a autoridade entre pai e filho pois a atitude da criança ou adolescente pode estar totalmente em desaconto do que se espera na educação isso olha só obrigada por essa pergunta quem perguntou eu acho extremamente importante e amo falar sobre isso nós somos tão feridos tão feridos tão feridos historicamente que a gente não sabe a diferença entre respeito e obediência obediência é submissão manda quem pode obedece quem tem juízo just this eu mando você obedece ditadura ponto dito e feito aqui não é autoridade aqui é opressão quem manda sou eu fez errado punição fez bonitinho ganha uma estrelinha é assim que eu gosto é do jeito que eu quero na hora que eu quero do jeito que eu quero porque eu sei o que é certo você é errado um ditadorzinho agora quando eu sei o que é respeito érica não vou permitir que você faça isso eu sou responsável por você meu amor mas eu entendo eu acolho tua frustração e você fez errado e agora eu vou te ajudar a reparar e a gente tá junto aqui com isso eu sei que eu não te ensinei essas habilidades eu vou te ensinar essa habilidade ainda você me respeita porque eu sou autoridade não sou opressor eu sou uma autoridade digna de ser imitada o opressor não é aquele que bate e que corrige e que oprime porque fez errado esse é o ditador o autoritário é esse aqui o autoridade é o que diz assim érica é horrível errar assim né eu imagino que você tá sentindo até vergonha também eu tô junto com você pra reparar esse teu erro eu te apoio no reparar o teu erro lembra que eu te falei érica sobre isso é exatamente isso mas errar faz parte eu tô aqui com você e agora qual que é o teu plano pra reparar esse teu erro eu não preciso violentar eu posso colocar as leis do país como ECA eu posso colocar a constituição federal artigo 227 eu posso colocar todas as orientações do Unicef e da ONU eu posso colocar diálogo aqui eu não preciso envergonhar eu não preciso humilhar eu não preciso oprimir eu não preciso castigar eu não preciso humilhar ninguém pra prender eu não preciso dar um tapa na Erika quando ela erra eu não preciso a Erika tá apoiando ainda? que horror gente dá pra ver o quanto é a diferença de respeito e obediência porque aqui eu dizia assim Erika quando o meu avô eu não cresci com pai e porque o meu pai numa sociedade patriarcal machista a paternidade é facultativa então ele escolheu não ser pai porque a maternidade não é mas a paternidade é então meu pai teve direito a escolher ser pai não ser pai e ninguém o critica eu critico porque a minha mãe teve que bancar tudo sozinha e aí o meu avô que eu convivia com ele ele chegava em casa e fazia e todo mundo respeitava era o que eu dizia ninguém respeitava todo mundo tava morrendo de medo dele porque porque como ele não sabia falar ele só ia com cinta com agressividade com humilhação e isso é totalmente autoritário ditador opressivo não tem nada de respeito aqui nada de respeito aqui agora eu tenho eu dou certeza absoluta pra vocês que a minha filha se vê com igual valor com igual dignidade e que por exemplo hoje ela falou assim papai você tirou o negócio o meu marido tava tirando ela de dentro do carro e ela tava com os negócios da mão só que ela tava olhando e ele naquele sabe aquele automático que todo mundo faz pegou as coisas o papai você tirou as coisas da minha mão você não viu que eu tava lendo que desrespeitoso ela falou assim pro meu marido né e assim um homem ouvindo isso ia dizer assim que? como é que essa criança fala assim comigo meu marido ô filha o papai no automático tirou a caixa da tua mão e você tava lendo sim e aí ele foi lá e devolveu pra ela falou filha terminou de ler o papai precisa levar as caixas pra lá logo não então leva papai eu leio lá dentro pronto é uma relação de respeito entre os dois a obediência sempre vem do medo eu tenho medo da violência que vem se eu não obedecer o que acontece comigo? a questão aqui do respeito a relação vem em primeiro lugar eu me relaciono com igual valor igual dignidade sabe esse exemplo que a Gil deu? vamos supor que a Gil falou assim lá na casa como é que Gil eu não lembro as palavras que você usou eu vou usar que eu entendi tá? lá na casa deles eles batem nas crianças você falou mais ou menos assim não falou? imagina assim gente lá na casa da Érica eu tenho uma amiga ela é Érica o marido dela bate um monte nela também a gente acharia igual a comparação do comentário da Gil pro meu comentário do marido da Érica que bate nela constantemente toda vez que a Érica não lava as cuecas do marido dela quando o marido dela chega em casa e a Érica não fez a janta ainda quando a Érica dorme mais do que ela deve quando a Érica esquece alguma coisa ela apanha peraí por lei a gente admitiria isso? a gente normalizaria isso? não deveria deixa eu falar quando a gente não entende essa diferença pensa o nosso primeiro relacionamento abusivo que é nossa um relacionamento abusivo da Érica apanha do marido é com pai e com mãe gente primeiro relacionamento abusivo é com pai e com mãe depois vocês falam assim não sei como que aquela pessoa tá com aquele marido que abusa dela que bate nela e gente que absurdo a gente ter que ter uma Maria da Pei em sociedade porque essa mulher cresceu apanhando e aprendeu que amor e dor andam junto que minha mãe me bate porque me ama gente amor e violência nunca andam juntos nunca andam juntos ou não deveriam por isso que eu disse pra vocês que a gente precisa aprender o que é amor incondicional porque se eu amo minha filha incondicionalmente eu não violento ela pra ela se submeter a mim eu a respeito e porque eu digo pra vocês a obediência nos fez tão limitados que eu quero que vocês fiquem com essa frase se eu tirar a violência de vocês vocês sabem como se relacionar com uma criança? Teve até um comentário aqui ó às vezes meu filho me pergunta meus filhos me perguntam após episódios de agressividade se me arrependi de ter filhos olha que forte se me arrependi de ter filhos aí eu digo isso nunca vai acontecer vocês são meu tesouro esse amor que não tem fim mas é importante aqui a gente é que assim gente eu como defensora da infância o meu papel o meu servir no mundo é trazer a perspectiva da criança se uma criança chega ao ponto de falar você se arrependeu de ter filhos ela já tá sentindo o que? se perguntem ela já se sentindo inadequada ela já se sentindo o que? porque sente uma criança não deixa de amar os pais ela deixa de amar a si mesmo essa criança já tá com a autoestima destruída essa criança já acha que ela nunca vai ser boa o suficiente essa criança acha que ela é terrível por quê? porque o comportamento do meio tá destruindo a dignidade a autoestima e o respeito que ela tem por ela mesma aí teve uma hora que você falou que não é a criança que tem que mudar é o ambiente né? que tem que mudar e a pessoa perguntou mas como eu mudo esse ambiente? depende do contexto depende do que a gente tá falando vou vou não sei menina vocês acham melhor eu gerar automaticamente esse ambiente é a minha casa vamos dar um exemplo que sempre aparece lá no curso que a Gil tá lá no curso comigo é assim eu faço uma educação positiva mas o meu marido é extremamente autoritário pode ser? porque o que que acontece? se eu tô buscando uma educação positiva e eu não quero porque eu tô dentro das leis e com a ciência e eu vejo meu filho como uma pessoa digna e o meu marido quer bater quer castigar primeiro eu preciso falar uma coisa que vai doer muito pra um monte de gente ouvir é teu marido não te respeita também teu marido é agressivo e violento com você também por quê? porque onde que você é está que que tipo de relacionamento você está que a sua voz que o que você sente que o que você acredita não importa então o que que acontece? eu preciso se meu filho tá agressivo se meu filho ou se meu marido tá agressivo eu preciso melhorar minha relação com ele eu preciso falar o que é importante pra mim eu preciso falar o que que nós dois vamos agir junto em relação a criança e preciso assumir uma coisa falando sobre trauma vou abrir outra portinha tá Erika? não existe trauma pior pra uma criança existe mas assim um dos piores traumas de uma criança vou corrigir a minha fala tá? um dos piores traumas pra uma criança é eu ser violentada na frente da minha mãe e essa não fazer nada então é o papel da figura maternante principal defender essa criança defender essa criança então porque assim imagina gente imagina Erika se você tá na frente da tua mãe e eu começo te agredir nem que seja verbalmente e a tua mãe fica quietinha olhando dizendo deixa Erika também né Erika você provocou né Erika como você sentiria Erika? ou só fica em silêncio ele deixa né e veja se eu sou uma criança eu vou buscar o olhar de proteção da minha figura maternante essa figura maternante precisa me defender teve uma pessoa que falou assim queria esclarecer que ao falar em educação tradicional ela fala muitos não mas nunca agir com violência física e outra pessoa falou você falaria mais sobre violência invisível? sim eu pratico gente agora acho que talvez vocês vão estranhar mas eu dou aula de agressividade e eu sei que eu sou com a minha filha a minha violência constante aqui em casa a vigília diária né é o meu a minha auto compaixão diária Erika porque eu sei que a minha violência invisível eu nunca bati na minha filha eu nunca machuquei ela fisicamente e gente a violência visível vou te dizer quanto mais a gente estuda a gente vê que é de menos sabe não tem um menino famoso aí que falou um pai famoso que o pai dele que a mãe dele bate muito nele mas que o pai nunca o violentou mas ele preferia que o pai violentasse porque a tortura emocional os olhares e a reprovação do pai é algo que dói na alma dele então por exemplo hoje de manhã eu falei vamos filha vamos filha minha filha minha filha entrou no carro e a gente tava levando ela pra escola a hora que a gente chegou na metade do caminho ela falou assim mamãe eu esqueci o meu aparelho ela usa um aparelho do dente aí eu falei ai Catarina eu não acredito ela desculpa mamãe eu falei ai filha desculpa a minha reação é um desproporcional filha a mamãe tá aqui cansada e eu reagir dessa forma desproporcionalmente tudo bem a mamãe esquece coisa direto por aí filha amanhã você vende aparelho e eu vou te ajudar a lembrar não esquecer o aparelho tudo bem disse você desculpa a minha reação dela a mamãe mas eu queria usar o aparelho eu falei filha eu sinto muito mas hoje a gente não vai poder voltar pra casa e pegar o aparelho porque senão a gente não vai chegar a tempo da escola e eu tenho compromisso 1,45 e ela a mamãe você não pode trazer depois eu falei se eu pudesse seria legal né ela aham aí eu escovo meus dentes e coloco o aparelho eu falei mas a mamãe não pode mas logo que a mamãe chegar aqui na escola pra te buscar a gente já vai embora de aparelho ela combinava então violências invisíveis a minha filha uma vez a Erika falou assim a gente estava deitada já tinha lido o livro e a Catarina dorme 8,30 9 horas da noite tem 7 anos e ela falou assim mamãe preciso te falar uma coisa e você não vai gostar eu falei o que filha eu estou com fome aí eu falei assim filha por que você achou que a mamãe não ia gostar que eu falasse pra você e você me falasse que você está com fome ah porque esses dias eu fiquei pedindo comida as últimas vezes que eu pedi comida pra você você desceu a escada bem braba pra buscar aí imagina que a minha filha com 7 anos estava com fome e com medo de me pedir comida porque eu estava deitada com ela ela quase dormindo e ela falou mamãe o que ela pediu pra mim ai mamãe eu posso tomar um chazinho com bolagem ai Catarina sério que você está com fome essa hora e desci lá peguei sabe eu reajo uma reprovação no olhar pra minha filha e cada vez que isso escapa de mim eu penso quanto que a Flavinha pequenininha não apanhou mas foi o tempo inteiro colocada como inadequada como a que enche o saco como a que incomoda como a que é um fardo pra minha própria mãe eu não quero que minha filha sinta isso Erika ai eu peço desculpa minha filha e falo filha olha realmente eu acho que a mamãe é né ai fiz assim e fui desci fiz o chazinho com bolachinha que ela gosta antes de dormir e ai eu falei filha agora que eu comecei Erika antes de subir pra dormir eu falo filha você quer levar uma banana ou uma maçã ou um chazinho quentinho antes de dormir quero ai eu comecei a descobrir o que claro que a minha filha chega da escola ela janta ai dá uma hora e meia depois ela quer uma coisinha confortávelzinha pra comer até eu gosto disso Erika só que eu vou dormir onze e meia meia noite ela vai dormir mais cedo então o que acontece ela só tem a mim pra pra gerir ou pra expressar e eu tava olhando pra ela e dizendo ai que saco tem que te dar comida já aconteceu comigo também com leite meu filho às vezes quer o leite na hora de dormir e eu já morta ai mamãe tá cansada não mas eu comecei a me antecipar sabe agora eu tenho feito isso também antes de deitar eu já pergunto vai querer leite que a gente já pega mas já aconteceu e às vezes ele fala que não e às vezes ele fala que não é a hora que tá leite por que? deixa eu explicar isso por que? já me vi pegando falando assim ah não vai sozinho mas eu tenho medo tá escuro não vai você consegue até eu falar cara não vou deixar meu filho ir sozinho com medo a gente cria força aí desculpa mas Erika é até isso você não precisa ir sozinho com medo olha que importante o que a Erika falou deixa eu dar um exemplo pra vocês ó a criança lembra que quantos anos tem teu filho Erika? oito oito então assim ele ainda tá desenvolvendo bastante a parte do cérebro que pensa de forma abstrata que é o neocórtex pré-frontal então vamos supor aqui dois exemplos uma canetinha e um batom ok? então o que que acaba aqui é filho você quer a canetinha? você quer a canetinha? ou você quer o leite? no momento ele queria o leite? não porque ele é totalmente concreto literal o corpinho dele não quer o leite ele como não tem noção de tempo e espaço ele não pensou peraí então lá daqui 40 minutos até a mamãe ler os três historinhas até eu dar uma enrolada nela até eu precisar mais do corpinho dela até eu me aconchegar pra me sentir seguro e poder dormir aí eu vou conseguir eu vou querer o leitinho então o que que acontece? um exemplo que eu vou dar é a noção de tempo e espaço o filho da Érica não tem Érica outro exemplo se tu pedir pra ele filho quantos dias falta pra quarta-feira capaz dele não saber? ele tem oito aninhos sabe? porque eles não tem noção de tempo e espaço que nem nós outra coisa ontem a gente foi numa cafeteria eu e a minha filha chegamos na frente daquele negócio assim cheio de coisa sabolo diferente não sei o que a minha filha eu falei filha a minha filha é intolerante à lactose de vez em quando no final de semana a gente dá uma intolerante não ela só fica um pouquinho com o abdômen distendido então ela não come muito ela falou mamãe eu quero um croissant mas eu quero aquele bolo ali também qual você quer? ela não sei mamãe eu falei filha você tem que escolher um um dos dois dela eu quero o croissant tipo quero a canetinha chegou vou na mesa o que que acontece com o cérebro que é literal ele fica com a imagem da outra opção na cabeça aí ela mamãe dá pra trocar? eu falei você tem certeza? ela eu não consigo decidir isso é totalmente normal porque? meu filho fala muito isso eu não consigo decidir porque? e aí o que acontece eu olhei pra ela com qual olhar né Erika? da violência ai meu Deus e rápido rápido assim de rápido que a gente tem a gente tá sempre na questão da criança aí eu lembrei disso falei filha pro teu cérebro é muito difícil escolher uma imagem ou outra então faz a favor com a mamãe fecha o teu olhinho bota a mão na barriguinha e pensa qual dos dois a tua barriguinha tá com vontade de comer já sei o croissant ela falou falei então tá bom então pegue o croissant é o croissant que você pediu mesmo ou a próxima vez eu posso pedir o bolo eu falei claro que pode daí o pai dela chegou e daí o que a gente faz eu falei amor você vai pedir bolo conta pro papai qual bolo que você queria papai pede tal bolo que eu quero ficar empada aí pronto ela ficou feliz da vida mas o que eu queria que vocês entendessem que se a gente não sabe que o cérebro deles não tem noção de tempo e espaço e não consegue tirar a imagem porque uma criança não pensa o que é o pensamento abstrato por exemplo se eu falar o que eu falei hoje pra minha filha arruma o teu quarto o que que minha filha fez Erika ela pegou as coisas que tava em cima da cama colocou na gaveta e fechou a gaveta arrumou o quarto na minha concepção de arrumar o quarto não porque ela devia ter dobrado as roupinhas como eu ensinei pra ela na concepção do pensamento abstrato dela o arrumar o quarto é não ter nada em cima da cama então o pensamento abstrato é relativo entendeu Erika então quando ele é literal ela tem uma imagem então quando a minha filha escolheu o coração ela ficou com a imagem do bolo na cabeça ela não conseguia soltar essa imagem porque o cérebro dela fica com a imagem na cabeça então isso é totalmente neurociência pura entende? ó, teve uma pessoa que perguntou apenas roer as unhas pode ser considerado um comportamento auto-levisivo em qualquer situação ou pode ser uma mania? não não existe mania mania é todo comportamento é uma comunicação então o que que existe atrás dessa mania? vamos falar? mania existe o que? eu culturalmente fui reprimida na minha agressividade escorto as minhas garras por aqui veja teve uma uma cliente minha ela falou assim não Flávia mas ó a minha mãe sempre roeu muito as unhas eu roo muito muito as unhas minha filha também a gente usa aqueles esmaltes e nada para eu falei como é que tua mãe lida com a agressividade com a raiva dela ah minha mãe explode e você? ai eu sou terrível e a tua filha? ai minha filha Deus meu não sei será que a mania? não é genético né? não é genético não é cultural a gente não lida com a nossa agressividade a gente reprime eu corto as minhas garras porque não tem espaço na minha família no meu ambiente a agressividade veja quero dizer que a minha agressividade ela tem que estar em direção ao outro não que nem a Gil falou vamos todo mundo botar a nossa raiva para fora batendo na água batendo na almofada ensinando a bater no João Bobo vamos mas a gente não pode reprimi-la entendem? podemos redirecioná-la e as vezes a gente pode usando em palavras para não vou deixar você me bater mais vou chamar a minha mãe nem que seja isso corre chamar a mamãe tá ótimo entende? essa aqui ó meu filho tem 12 anos e fica provocando a toda hora é pra que eu olhe pra ele? é assim gente primeira coisa lembra que eu falei que toda criança ela tá dando o melhor que ela pode com as habilidades que ela possui então a gente precisa tirar esse óculos embaçado da educação tradicional que olha pra criança como uma pessoa má ele não criança não provoca criança não fica te irritando é o nosso olhar adultista adulto cêntrico autocentrado que tudo sobre mim não é tudo sobre você é sobre a criança ela tá fazendo de tudo pra ter tua atenção e que triste que tá tendo que entender que te provocando o que acontece também é meu filho chora por tudo sabe Erika? nossa que triste uma criança tem que chorar por tudo pra ter um mínimo de atenção então se ele tá pedindo tua atenção dessa forma como que eu faço pra que ele pare de me provocar pra que ele pare de ficar choramingando dê atenção que ele precisa aja na necessidade básica que precisa ser atendida criança precisa de muita atenção e quanto mais a gente enche o copinho do amor deles mais seguro eles se sentem menos agressivos menos irritáveis mais cooperativos até porque criança se todo comportamento é comunicação criança coopera o tempo inteiro de forma direta né fazendo o que a gente pediu ou de forma indireta o tempo inteiro me provocando eu choramingando pra que ela tenha atenção mas ela tá cooperando comigo das duas formas pra ter o que precisa tá bom muito grata Flávia foi maravilhoso ter você aqui voltem mais vezes né Gil vamos combinar depois a gente manda a gravação maravilhoso Flávia gente eu que agradeço todos vocês por tudo isso espero que vocês se tiverem alguma dúvida sobre agressividade que busquem lá no link do meu perfil no link do meu perfil vocês podem começar o curso agora e é um curso que vai ajudar muito vocês com o caderno de prática com as aulas extras pra conseguirem fazer um plano de ação e principalmente lembrem eu desejo de todo meu coração que vocês saiam dessa aula focando no que a criança precisa ter de necessidade básica atendida e no que vocês querem ensinar porque o impulso natural de vocês vai ser silenciar reprimir oprimir e isso é violência por si só então quando eu entendo que eu quero quebrar o ciclo violento da educação tradicional e eu quero ser a primeira pessoa da minha família ser a referência amorosa e quebrar esse ciclo eu posso fazer total diferença na vida dos meus filhos e eu sei que eu vou ter que acolher a minha impotência vindo da obediência eu obedeci tanto 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 a minha vida toda que agora eu não sou proativa eu não tenho frente a como lidar conflitos eu sempre tenho as ferramentas bélicas que os meus pais me deram que a minha cultura me deu que é oprimir silenciar agredir violentar crianças mas a gente cresceu a gente pode pegar outras habilidades e começar a aprender com os nossos filhos e eles nos fazem convites lindos todos os dias então espero vocês lá no país ajudam pais e agradeço todos vocês Gil obrigada pelo convite obrigada a todos vocês espero vocês lá no país ajudam pais Erika querida um beijo um beijo e tem muitas educadoras parentais aqui colegas quem quiser também abrir o microfone vou até permitir essa pergunta que ela falou sobre o filho provocar fica esse convite quando você sentir que ele provocou em vez de reagir que é o que a gente faz normalmente se abrir para a conexão em vez de reagir se ele parece que está me provocando o que ele está precisando filho vem cá dá um abraço mamãe mesmo aparecendo que ele veio sei lá gritou com você vem cá meu amor você gritou com a mamãe o que você está precisando eu te amo tanto você está gritando você precisa de mim a gente poder fazer esse movimento invertido e buscar o que realmente ele está precisando por trás dessa suposta provocação uma coisa que me ajuda muito são os mantras porque a gente que vem da educação tradicional é muito fácil a gente explodir é muito fácil a gente ir no automático é muito fácil a gente gritar porque isso é o que a gente viveu é o que está imprintado no nosso cérebro e que é o nosso é o nosso modo de reagir mesmo que é o que a gente tem sabe mesmo quem já estudou muito igual eu a Érica quem já fez o curso de educação parental se a gente não tiver no estado assim de equilíbrio tiver estressado por algum motivo tiver sem dormir tiver com algum problema é fácil a gente ir para o automático e violentar e gritar enfim então uma coisa que me ajuda muito é toda vez que eu percebo alguma reação agressiva da minha filha algum comportamento inadequado eu paro e penso minha cabeça ela está pedindo a minha ajuda ela está pedindo a minha ajuda ela está pedindo a minha ajuda respiro e aí eu consigo muitas vezes não reagir não gritar tentar ver a causa porque será que ela chegou até aquele ponto porque será que ela precisou gritar que ela precisou tacar alguma coisa para a gente poder agir de forma respeitosa não significa que a gente não pode sentir raiva a gente pode sentir raiva a gente pode expressar a nossa raiva mas a gente tem que deixar a criança muito clara de que não é raiva dela mesmo quando a gente gritar ai filha desculpa eu fiquei com raiva mas não é de você é porque a mamãe quando acontece coisas assim se lembra de quando a mamãe era criança e ai isso me dá uma coisa ruim as vezes eu faço isso mas a raiva não é de você e me desculpa por ter agido assim vou tentar de novo eu faço muito isso peraí vamos tentar de novo né deixa eu te falar expressar na hora né na hora você viu o que aconteceu a gente pode falar filha e mamãe tá com muita raiva agora peraí me dá um minutinho eu preciso respirar um pouco porque a gente também tá modelando pra ele aprender daqui a pouco seu filho tá falando mamãe eu tô com muita raiva espera aí não fala nada agora não o filho já pediu mamãe você pode ficar em silêncio por favor que eu tô com muita raiva tipo não paga sapo agora não vem com sermão agora eu já gritei num travesseiro eu já peguei um travesseiro e gritei e na frente da minha filha porque é bom a gente ensinar eles ter ferramentas também né pra poder agir quando tiver com raiva sem ser com violência combater né o objetivo não é ser um mundo que não sente né que transcendeu a gente nós somos humanos a gente vai ter dia que vai explodir nosso filho também então a questão é como é que a gente conecta isso com eles como é que eu consigo expressar na hora de uma forma respeitosa e que também tá ensinando ele a expressar sem ser reprimindo essa raiva né redirecionando pedindo uma pausa positiva falando calma aí eu preciso de um tempo eu tô muito brava com isso que aconteceu eu preciso de um tempinho e aí depois eu volto e falo desculpa não é culpa sua mamãe não devia ter gritado mas eu fiquei muito nervosa e agora eu tô mais calma a gente pode resolver isso de outra forma né e a gente abre pro diálogo ó teve até uma pessoa que falou que quando eu perco a paciência e grito eu peço desculpas e quando eu noto eu tento dizer não tem a ver com você podemos conversar depois e não tem problema ser depois né Ju às vezes a gente acha a criança vai esquecer mas não pode ser aconteceu isso à tarde à noite na hora de dormir você fala filho aquela hora à tarde a mamãe gritou eu me descontrolei me desculpa não é culpa sua eu estou aprendendo estou tentando agir de uma forma mais respeitosa né a gente pode ficar vulnerável também com as crianças muitas vezes gente quem já está há um tempo aqui com a gente nos círculos que já começou a frear as violências visíveis né o grito o bater mas está começando a perceber agora as violências invisíveis muitas vezes o que que acontece a gente age de forma violenta e a gente só se dá conta depois já aconteceu isso muito comigo sabe assim eu falar para minha filha alguma coisa tentando lembrar aqui mas enfim não estou vendo não está vindo a situação mas eu perceber que naquela hora eu tinha sido desrespeitosa na hora eu não percebi ela também não falou nada à noite no carro na volta da escola olhei para ela e falei filha sabe aquela hora que sei lá você estava comendo e eu falei que tinha que terminar de comer o franguinho porque você comeu pouca proteína e a sua barriguinha já estava cheia então eu acho que não foi muito respeitoso da minha parte eu não respeitei seu corpinho né eu falei que você tinha que comer tudo e você não estava mais com fome é mamãe eu percebi também sabe aí às vezes ele sabe já teve momento de acontecer isso e o olho da minha filha cheia de lágrima na hora que eu me dei conta bem depois pedi desculpa voltei à situação porque eles ficam com aquilo preso e como a falavinha falou o amor deles pela gente é de fato incondicional eles amam a gente mesmo a gente sendo um lixo de mãe um lixo de pai violentando sem noção sem ter conhecimento eles estão agarrando nossa perna um minuto depois que você gritou enfim o amor deles por nós é de fato incondicional e a gente precisa muito aprender esse amor que mesmo quando a criança está sendo difícil te provocando te né bater no irmão enfim independente do comportamento você tem que demonstrar para ele amor incondicional não aquele aquele olhar de reprovação que muitos de nós fomos criados a base do olhar né eu por exemplo não tive muita violência física na minha casa mas o olhar né assim tipo aquele olhar que já freia qualquer comportamento que a Flavinha falou tinha demais então a gente faz muito isso sem pensar e a gente poder saber que ele está precisando da minha ajuda ele está precisando da minha ajuda você ter essa habilidade de não reagir abaixar olhar para a criança e falar filho está difícil para você eu estou aqui o que eu posso te ajudar você quer me contar o que está acontecendo porque quando eles têm essa relação de confiança com a gente que você consegue estabelecer isso eles te contam qualquer coisa gente o que acontece na escola o que acontece no passeio que você não estava na casa da avó isso é muito bonito de ver né Erika criou a base né sim ó vamos levar uma pergunta aqui meu filho é super carinhoso com outras crianças e participativo nas aulas mas lá com as crianças do prédio ele reage batendo quando é provocado durante o jogo de futebol na quadra e aí o menino percebeu que ele é provocado começou a chamar ele com o apelido de pejorativo porque ele já usou o gesso no braço e a reação do filho fica repete o apelido que os outros deram para ele e ele provoca saem se batendo até que eles saem se batendo brigam né é assim é toda é igual assim a Flavinha falou desde o início né todo comportamento agressivo é uma defesa é uma defesa do nosso corpo então assim se ele está batendo ah na escola não bate em casa não bate com os amigos do futebol bate quer dizer que no ambiente do futebol ele está se sentindo ameaçado de alguma forma né pode ser por esses xingamentos pode ser porque aconteceu alguma coisa no jogo ali enfim né então é igual ela falou que eu trago muito isso para minha vida né o ambiente se o ambiente está violento a criança vai agir de forma agressiva né se o ambiente extrai ela porque muitas vezes aos nossos olhares está tudo normal e assim a gente tem muita tendência de negar né filho ah filho não liga para eles não né e eu acho que o caminho é bem o oposto é a gente acolher filho você se sente mal quando você está nesse grupo né filho você se sente triste quando eles te chamam desse nome o que você sente você sente raiva né o que você está sentindo para a gente poder acolher e ele entender que aí aquilo não é correto a gente explicar filho isso é bullying uma criança que chama outra assim ela não está sendo respeitosa com você você não merece ser chamado assim você pode colocar um limite e falar para ele eu não gosto que me chame desse jeito ensinar ele a falar né não é a bater de volta mas colocar o limite dele ali e ele ter a certeza de que isso não é uma atitude certa ele não agir tanto nessa reação né reforçar a autoestima dele de como ele é maravilhoso né tem várias dinâmicas que a gente faz com a criança por exemplo de você contornar o corpo dela e colocar várias características que ela tem boas para ela se reconhecer saber várias forças que ela tem e depois a gente explicar para o filho e falar olha só filho independente do que qualquer pessoa falar para você isso aqui é seu você tem essas forças essas habilidades então para ela se fortalecer internamente né porque esse processo de quando vem alguém de fora querendo colocar a pessoa para baixo eu acho que vem de um processo interno de ela estar forte que tem que ter o apoio da família essa base essa força vem da família por isso que não faz sentido muita gente falar a criança que não sabe lidar que não sabe lidar com frustração é falta de apanhar é exatamente o contrário essa força para lidar com as dificuldades com as frustrações com o xingamento de pessoas desrespeitosas na rua a gente adquire em casa com a base familiar com o amor incondicional que a gente recebe dos pais sim e isso que você falou sobre a validação né é muito importante porque por exemplo se ele chega em casa falando ah porque o fulano me xingou aí eu bati nele de volta mas filho não pode bater pelo amor de Deus antes de qualquer coisa né já coloca a criança para baixo que não devia ter feito isso e aí o jeito assim que seria o melhor para ele né seria primeiro para lidar você estava com muita raiva né o que aconteceu nossa deve ter sido horrível para você vem cá me dá um abraço nossa filho não consigo nem imaginar sabe estar nessa situação que você viveu eu só imagino que foi muito ruim e às vezes a gente ainda tenta defender a pessoa que agrediu o nosso filho sabe isso eu já fiz uma vez na escolinha disse que estava na fila de alguma atividade na escola e a melhor amiguinha dela lá empurrou ela e eu falei e aí e ela chegou no carro e na primeira coisa porque nós somos a segurança né então muitas vezes quando eles veem o pai e a mãe desaba piora grita porque com a gente eles têm essa segurança de extravasar eu coloquei ela na cadeirinha e comecei a chorar chorar o que que foi filho o que que aconteceu porque a Camila me empurrou não sei o que aí a primeira coisa que veio meu automático foi nossa mas ela devia estar chateada com alguma coisa defendendo a amiga e aí aí eu parei tudo e eu falei não falei aí eu falei filha nossa que horrível deve ter sido abraça aqui a mamãe vem cá e aí consegui aí foi ela foi corregulando né porque as crianças não sabem se autorregular principalmente as menores de sete anos não existe autorregulação elas precisam de corregulação um adulto de segurança que vai estar ali com ela pra atravessar aquela emoção né então abracei fiquei até ela parar de chorar parou de chorar tudo ficou bem ok vamos pra casa e é isso né às vezes a gente acaba não mas ele te xingou disso porque você tava fazendo o que né eu já ouvi isso muito mas o que que você fez a gente tem que estar do lado do nosso filho não importa ele tá precisando ali dessa ajuda né ó tem uma aqui sobre o tom de voz que eu preciso usar pra dizer que aquilo foi errado pode ser firme certo eu acho que é que eu entendo o importante é sempre a gente lembrar da conexão eu tô conectada com essa criança eu também a gente não tem que tá sempre assim bonzinho demais não é isso às vezes eu vou expressar o meu limite eu preciso de uma firmeza a firmeza equilibrada com a gentileza ela é saudável né então é a forma o que falar gentil às vezes numa forma firme pro meu filho entender que bater eu não aceito tá tudo bem no filme não precisa falar bater não filhinho não bater eu não aceito bater a gente não bate na nossa casa e na forma da expressão que vem do seu coração também não existe o tom certo de falar a forma certo cada pessoa vai ter sua expressão a cultura de onde vem a cidade o sotaque não é isso mas a questão é a intenção por trás eu tenho a intenção de reprimir meu filho e botá-lo pra baixo de fazer ele se sentir mal ou eu tô com a intenção de botar um limite e ensiná-lo que os limites existem né dentro de um lugar respeitoso eu acho que mais do que o tom é pensar a intenção e se eu tô me conectando com essa criança porque se for um tom ríspido né de tentar trazer culpa pra aquela criança não vai ajudar muita coisa né nossa mas você viu como seu irmão ficou nossa mas ele ficou muito machucado não pode parecer bonzinho mas tá colocando culpa né é qualquer qualquer movimento que a gente faça que com a com a intenção da criança se sentir culpada aí já não é tão legal porque muitas vezes ela vai sentir culpa naturalmente e ok todos nós sentimos né mas você nossa mas a mamãe vai ficar tão triste nossa eu fiquei tão triste com isso que você nenhuma criança é responsável pelo que você sente nenhum nenhuma pessoa é responsável pelo que você sente na verdade né o que você sente é seu um gatilho meu pode ser o mesmo não ser o mesmo gatilho da Érica e uma coisa que deixou ela muito chateada pra mim meio fazendo a mal diferença então é muito sobre a gente assumir a nossa responsabilidade a gente assumir que nós somos os adultos da relação sermos espelhos agirmos de forma respeitosa porque a gente ensina respeito sendo respeitoso né não não esperando obediência mas a gente tem que respeitar sobre a obediência lá né é você fazer o que a pessoa manda eu obedeço eu faço o que a pessoa manda independente dela tá fazendo dela tá mandando eu fazer uma coisa certa ou uma coisa errada e não é sobre isso porque se ela aprende a obedecer ela vai obedecer o bullying na escola ela vai obedecer o tio que quer fazer uma coisa né com ela enfim é bem complicado então relacionamentos abusivos né ainda tem algumas aqui a gente depois tenta responder né Ju é e assim convidar todos pra assistirem nossas palestras do ciclo de acolhimento parental estão todos no youtube ciclo de acolhimento parental STJ no youtube você vai ter a lista de todas e agradecer esse ano estamos encerrando os círculos desse ano agradecer as pessoas que acompanharam a gente durante esse período é falar que nós temos ainda muitos projetos pro ano que vem a gente vai manter os círculos pro ano que vem com uma frequência um pouco menor nós temos aqui presente hoje uma das nossas próximas palestrantes que é a Bruna Garrosino que vai falar sobre telas que foi muito um tema muito pedido entre de todos os pais uso de telas na infância então pro ano que vem teremos várias novidades aí e obrigada a todos de coração estamos muito com o coração aqui quentinho por ter encerrado esse ano de forma tão maravilhosa com a Flavinha isso mesmo obrigada a todos uma ótima tarde tchau 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 A CIDADE NO BRASIL